Música Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade onde nós queremos agradecer pela sua audiência pela oportunidade de estarmos juntos buscando a meditar em torno da nossa espiritualidade e te convidamos para fazermos a nossa prece Deus de amor e bondade nos abençoe e nos ilumine para que em sintonia contigo Senhor possamos buscar o melhor para cada um de nós graças te damos hoje e sempre que assim seja gente, temos a grata alegria de ter aqui conosco a Sandra, que na condição de paciente ansiosa vai trazer aqui para nós alguns, nós vamos bater um papo com a Sandra sobre a ansiedade sobre o transtorno de ansiedade e aí Sandra, tudo bem? seja bem-vinda ao nosso programa obrigado pela sua presença aqui conosco mas Sandra, e aí, tem quanto tempo que você foi diagnosticada com o transtorno de ansiedade? antigamente, quando a gente era mais jovem não se discutia, não se falava sobre isso então eu penso que sempre tive ansiedade só que quando você é mais jovem, você até acha legal ter pressa para fazer tudo fica tenso parece que o organismo, a gente acaba gostando dessa situação com o passar do tempo, você vai ficando mais madura e você começa a ter as consequências aí vem o bruxismo vem a falta de ar sudorese falta de apetite no meu caso, algumas pessoas comem e a gente já ficava sem comer então, ixi e várias outras vários toques e por aí vai é uma lista enorme uma lista enorme, é bem difícil e em relação a assim, quando você quando que você descobriu que você tinha o transtorno de ansiedade? você foi ao psiquiatra? sim, sim, muito recentemente foi quando eu passei um ano todo sentindo muitas dores muitas dores principalmente no quadril passei um ano todo, no final do ano o ortopedista me disse assim ah, eu acho que você tem fibromialgia aí, eu, ah, tudo bem fiquei feliz da vida, né? falei, ah, pelo menos descobriram o que que eu tenho, né? achei legal ah, já descobriram aí tá, ele medicou como era um médico conhecido ele só falou assim eu vou te passar um relaxantezinho e fui pra casa comecei a tomar os medicamentos depois de quatro dias eu falei, mas o que será que é fibromialgia? aí eu fui ler no Dr. Google, né? o que que é fibromialgia e fui ler sobre os medicamentos aí eu li que era uma doença psicossomática e os remédios eram antidepressivos aí eu falei, não psicosomático, como assim, né? aí que eu fui começar a me cuidar melhor né? conversei com o meu médico ginecologista, né? aí eu comecei a ler sobre o assunto e você ter a autoconsciência de tudo que você sente pra mim foi 90% da minha cura não digo a cura mas você conseguir se conter e já identificar aquele momento que você começa a estar se sentindo já agitada você já tem um mecanismo, né? seja um medicamento ou seja as outras terapias alternativas que a gente tem né? e a a casa espírita me trouxe muito essa questão do autoconhecimento a questão da de você se atentar pro seu emocional da questão da psicologia então pra mim me traz muito equilíbrio bacana e você sabe, Sandra que na verdade a a o transtorno de ansiedade ele é a causa de várias doenças né? então você vê a fibromialgia a enxaqueca né? muitas doenças com a própria obesidade o transtorno de ansiedade faz a pessoa comer exageradamente ou ou ter anorexia como você disse muito bem né? então a a o transtorno de ansiedade é a causa de várias patologias e uma delas é da fibromialgia como ele diagnosticou você olha que interessante agora então observa o que estava causando a fibromialgia é o transtorno de ansiedade agora nós temos que descobrir o que causa ansiedade em você qual a origem do transtorno de ansiedade essa é uma outra questão né? aí é irmos na causa da causa né? porque tem uma causa então o transtorno de ansiedade ele precisa ser trabalhado né? então a gente vai ver que existem medicamentos drogas que auxiliam no tratamento do transtorno mas o o tratamento ideal é está relacionado muito mais a um tratamento psicológico não é? como você colocou muito bem do que o medicamentoso o medicamento é apenas para tirar o efeito não é não ir na causa então quando você faz essa auto esse auto descobrimento é que você vai descobrir a origem desse transtorno de ansiedade né? então enquanto você não se descobre o transtorno de ansiedade é uma das das manifestações de algo que precisa ser resolvido dentro de você né? algo mais profundo e que muitas vezes a gente não quer enxergar e até vamos assim dizer esconde não só dos outros como de nós mesmos né? interessante então é que bom que você através né? do estudo da reforma íntima tá fazendo essa autodescoberta né? e com certeza como você disse muito bem você já está muito melhor depois que você começou a fazer esse trabalho né? de buscar dentro de você a resposta para aquilo que né? e eu achei outro fator muito positivo Sandra é isso que você fez pesquisar gente o médico falou uma coisa vamos no Dr. Google vamos procurar hoje em dia o meio de comunicação nos dá todas as informações que precisamos né? você sabe que uma vez eu atendi uma paciente com lúpus e eu comecei a conversar com ela e eu disse pra ela você sabe mais lúpus que eu ela disse lógico eu tenho lúpus há 20 anos eu estudo lúpus 20 anos é impossível não saber mais que você eu falei você sabe tudo de lúpus só vai me dar uma aula de lúpus aqui agora vamos conversar né? e realmente foi uma aula de lúpus que eu tive ela me ensinou muito sobre lúpus né? o paciente ensina muito pra gente eu acho interessante que eu penso assim que no meu caso específico né? o que o start de uma ansiedade é você querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e querer dar conta de tudo que eu acho que é um traço de personalidade da gente que acaba com o passar do tempo você acaba o organismo não tem capacidade pra ter essa carga toda de preocupação de trabalho perfeccionismo é isso Sandra muito obrigado pela sua presença e aí vamos combinar de se vir mais vezes depois a gente vai ter um papo mais longo tá bom? combinado muito obrigado gente temos a grata satisfação de estar aqui com a Rose né? que vai estar na condição de uma paciente ansiosa falar um pouquinho sobre a ansiedade né? então Rose seja bem-vinda ao nosso programa muito obrigado que você está aqui Rose o que mais te incomoda dos seus sintomas de transtorno de ansiedade o que você sente que mais te incomoda? eu sinto uma tosse eu tenho quando assim vai que eu sei que eu vou passar por algum tipo de emoção ou alguma coisa que eu não estou acostumada é algo novo por exemplo estar aqui né? eu tenho uma crise de tosse porque é como se trancasse como se fechasse a minha respiração e eu sinto a necessidade de tosse pra que eu respire já cheguei na época da covid mesmo era horrível porque eu não podia tossir e aí todo mundo achava que você estava vai tossir você não podia nem tossir sério e eu já tive crises terríveis de ansiedade que quando eu não sabia na verdade quando eu descobri a minha ansiedade gente é muito engraçado eu estava numa pissaria e eu tenho uma filha de 4 anos hoje ela tem 4 anos na época ela tinha 3 e ela brincando no partinho uma criança mordeu a bunda dela e normal uma criança uma coisa normal são crianças e eu peguei minha filha e fui até a mãe da criança falar pra ela conversar com o filho dela que eles estavam brincando juntos e a mãe falou pra mim assim que quando eu chegar em casa eu converso gente eu tive uma reação horrível que eu ia bater na mulher lá dentro da pissaria foi assim horrível mesmo e acabou fomos embora 3 dias depois eu sentia muita palpitação como se eu tivesse parecia que eu ia ter um infarto e meu coração palpitava tanto tanto que parece que balançava a minha pele e eu peguei o carro e corri pra UPA cheguei lá fizeram um negócio colocaram tudo que tinha que pôr e eu não tinha nada não tinha nada palpitando não tinha nada e aí que a médica falou olha você precisa procurar um psicólogo que você tenha ansiedade você passou por alguma emoção alguma coisa uns dias atrás falei passei né que eu quase bati na mãe do guri porque né e aí eu comecei a fazer procurei a psicóloga comecei a fazer o tratamento só que daí começou a ser frequente essas palpitação uma palpitação as pernas ficam bamba as mãos gelam e aí com o tratamento psicológico eu descobri que eu era borderline também por isso as minhas reações agressivas que eu tinha transtorno de borderline e nunca gostei de tomar o remédio vou falar passar o remédio é remédio para dormir eu cheguei dias de ir dormir quatro horas da manhã acordar seis eu já estou em pé se eu passar uma noite inteira sem dormir no outro dia é normal eu sigo a vida normal não estou com sono sabe então foi é uma coisa muito estranha e você falou uma coisa interessante Rose porque eu diria que uma das causas do transtorno de ansiedade é a falta de sono as pessoas não estão dormindo o tempo que deveria dormir e ela acaba trazendo o transtorno de ansiedade como uma consequência dela não está conseguindo repousar o tanto que deveria entendeu e aí é uma reação do organismo né então eu percebo também que a tosse é um mecanismo de distrair você na sua timidez na sua dificuldade toda você está entendendo então tudo que você tem que pode te deixar em uma situação de vulnerabilidade a tosse vem para distrair você olha que interessante e relaxar existem pessoas que roem a unha você está entendendo você no caso a tosse é um mecanismo que o seu inconsciente encontra para distrair você e você não ficar tão ansiosa interessante isso né então algumas pessoas fumam para tentar relaxar outras tomam uma cerveja para tentar relaxar e cada uma fica buscando uma terapia para tentar resolver esse transtorno de ansiedade e você usa a tosse né eu tinha um menino que ele tinha um transtorno de ansiedade e todas as vezes que ele ficava ansioso ele tinha dor de barriga olha que interessante aí ele tinha uma dor de barriga imensa e ele ia no banheiro mas não saía nada você entendeu e era assim e aí depois nós conseguimos fazer com ele uma terapia de regressão e foi interessante quando ele tinha mais ou menos quatro cinco aninhos ele com medo da mãe bater quando ele fazia alguma arte ele dizia que estava com dor de barriga para a mãe ai minha barriga está doendo e aí a mãe ai preocupava com a barriga esquecia do que ele tinha feito então ele começava a usar a dor de barriga para socorrer das situações delicadas e o mais interessante que isso incorporou no inconsciente dele adulto e ele agora trazia sem perceber a dor abdominal dor de barriga né cólica na tentativa na tentativa de relaxar ele e fazer ele sair da situação constrangedora porque quando ele tem que ir para o banheiro ele sai fora da situação do estresse interessante isso né muito bom Rose e hoje você está conseguindo então melhorar da sua ansiedade como psicólogo eu estou conseguindo eu tenho percebido que há um tempo eu não tenho tido crises frequentes desde que eu comecei a fazer o tratamento psicológico né a falar nas minhas crises nos meus problemas né se abrir eu choro muito lá com a psicóloga já virou até minha amiga e né e eu já estou na terceira semana né terminei meu tratamento espiritual aqui no Vantui eu não conhecia nunca tinha visto nem imaginava o que era isso aqui e vim em busca de como eles falam né se está aqui porque veio buscando alguma coisa e eu vim buscando mesmo tratamento ver o que eu posso fazer para mim não ficar dependente de remédio que eu não consigo e assim eu melhorei muito a minha ansiedade desde que eu estou fazendo o tratamento tive uma crise aqui foi quarta-feira passada não sei porquê mas na hora que eu entrei comecei quase não consegui entrar na sala mas aí logo fui atendido o pessoal aqui me acolheu muito e passou e assim diminuiu muito mesmo interessante quando começou essa tosse em você? a tosse eu já tenho há muito tempo há muitos anos desde que eu sou jovem todo mundo que me conhece já acostumou sabe que eu tosso mas ninguém eu não sabia o motivo da minha tosse deve ser alergia alguma coisa sei lá e aí com o passar do tempo eu percebi que era a ansiedade na verdade Rose o transtorno de ansiedade que você tem não é a causa da tosse olha que interessante quando você está ansiosa a tosse aumenta mas não é essa a causa entendeu? existe algo que está atrás e nós vamos descobrir beleza? então tá Rose muito obrigado pela sua presença volte mais vezes um prazer ter você aqui e com certeza nós vamos descobrir o que está por trás dessa tosse tá bom obrigado gente temos a grata alegria de ter conosco aqui a Michelle que vai falar um pouquinho sobre a sua patologia sobre o seu transtorno de ansiedade seja bem vindo Michelle aqui conosco Michelle mas e aí tem quanto tempo assim que você descobriu que você tem o transtorno de ansiedade uma crise forte mesmo eu tive uns 5 ou 6 anos passei por uma série de eventos traumáticos e aí que eu me descobri que eu tinha com transtorno de ansiedade foi bem impactante e esse normalmente as pessoas assim atribuem né o transtorno algum trauma né e Freud trabalha muito essa questão de que muitas patologias tá relacionado com algum trauma que nós sofremos anteriormente né e a causa seria então aquele trauma ocasionado mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais dentro da psicologia positiva e a psicologia de Adler um contemporâneo de Freud aí a gente vai ver que tem algo né que está na verdade além e de como lidamos com essa situação estressante difícil né porque não é uma situação difícil que gera um transtorno de ansiedade né mas vários fatores aí que podem estar por trás desse mecanismo né e hoje você está conseguindo lidar como com essa com essa ansiedade então eu mudei de hábitos né adquirido hábitos mais saudáveis faço exercício físico faço meditação estou reaprendendo a respirar né respiração consciente para trazer o estado de presença por exemplo agora mesmo antes de vir para cá fiz algumas aulas de yoga também fiz algumas aulas de yoga também mas não não estou muito assídua na yoga agora a meditação e os exercícios físicos eu sou bem assídua e trazer para o estado de presença porque a ansiedade geralmente a gente está muito no futuro né então a respiração me ajuda a trazer para o estado de presença bacana gente olha a Michelle está falando uma coisa muito importante que a causa principal uma das principais causas do transtorno de ansiedade é essa preocupação exagerada com o futuro que nem chegou né por exemplo se você marca uma consulta médica daqui três dias você fica o tempo todo né pensando o que que vai acontecer isso e tal e tal e aí você já começa né a vivenciar aquela situação e antecipar o que que o médico já vai falar o que que pode dar aí se você tem uma dor você fala pode ser câncer meu Deus será que é então o Google então torna uma dor de cabeça canta é meu Deus é então né então isso é uma das coisas que gera muita ansiedade né essa preocupação exagerada e aí quando chega é tranquilo né você sabe que eu trabalho com ozonoterapia também né então tem pacientes que ficam assim morrendo de medo sabe eles ai doutor será que vai doer demais e tal e ele começa a sua fria ele começa com transtorno de ansiedade né que é aquela sudorese palpitação e ele fica com medo querendo desistir tem paciente que tá lá falando não doutor pensando bem eu não vou fazer esse negócio não entendeu porque eu acho que eu vou talvez eu vou até morrer olha eu sempre brinco e falo o diabo não é tão feio quanto se pinta deixa comigo fique tranquilo você controla a minha mão tá certo se tiver doendo você fala e eu paro aí eu começo fazer entendeu e ele diz nossa mas não doeu nada e eu sofri tanto desde ontem que eu tô preocupado com isso olha que interessante a maioria das crises de ansiedade é assim né tudo acontece na mente da gente e por isso que eu que a meditação me ajuda muito porque daí como tu interrompe essa preocupação porque como tu te concentra na respiração com intervalos ele ele eu vi uma palestra de um psiquiatra no youtube né que tu tu corta esse circuito circuito que acontece no teu corpo né e tá e quando tá e quando tá e quando tá e quando tá meu Deus do céu como é que eu fiquei desse jeito por uma bobagem dessa aí que tu nota então tu vai aprendendo a lidar com as armadilhas a gente aprende a conviver com isso e com os gatilhos e com os gatilhos principalmente figuras de autoridade disparam meu gatilho então a gente vai aprendendo a se conhecer conheça-te a ti mesmo né o que que te gera os gatilhos olha eu não recomendaria nada melhor do que a meditação para o transtorno de ansiedade eu diria que ela é sine qua non né porque na meditação você aprende a concentrar sua mente né por exemplo num barulho de uma chuva no barulho de um no canto de um pássaro né e com isso você se desliga né daquele problema daquilo que você está vivendo né então eu acho muito importante a meditação diária né como antídoto e assim o mais importante na meditação é você aprender a deixar de pensar né porque a nossa mente é terrível né e a Michelle falou uma coisa muito interessante todo o transtorno de ansiedade ele está relacionado com a mente né então nós precisamos aprender esse autocontrole com a nossa mente mais importante do que qualquer coisa né mas tem paciente Michelle que tem preguiça de fazer meditação tem preguiça de fazer atividade física que é outro outra terapia fabulosa tem preguiça de buscar né é meios e terapias alternativas né e quer um comprimido que resolva o seu problema aí ele vai num psiquiatra que dopa e ele fica dopadão e pronto entendeu é na era do imediatismo exatamente então tomou um comprimidinho resolve então às vezes o meu paciente quando me procura com transtorno de ansiedade e eu falo pra ele olha você precisa disso não doutor passa logo um remédio pra mim porque assim eu resolvo eu não tenho tempo de mexer com isso e de preferência uma coisa que haja rápido não quero esperar o remédio fazer efeito aqui também não eu quero uma coisa rápida interessante isso né até nisso ele é ansioso ele quer uma coisa rápida então as pessoas tem que repensar né parabéns pela sua dedicação e eu percebo que você assim não traz né nenhum sintoma de transtorno de ansiedade né porque você está tranquila você não está balançando a perna você não está mexendo com o dedo né porque tem gente que fica assim mexe com o cabelo e tal eu percebo o indivíduo ansioso assim só de bater o olho né ele mexe ele faz alguma coisa com a mão ele fica assim ou ele fica no celular o tempo inteiro para tentar né é um mecanismo de fuga né então eu quero agradecer Michele por você estar aqui né e olha vamos continuar com o trabalho no bem que também é outra terapia fantástica para qualquer transtorno com certeza essa casa me ajuda muito obrigado Michele muito obrigado bom gente então como nós vimos aí né as pacientes na medicina nós aprendemos muito na prática né então achei muito bacana começar com as pacientes para a gente né estar tendo uma visão de sintomas né o que que causa realmente a ansiedade nós já vimos aí né e uma das pacientes já colocou muito bem que é a preocupação exagerada nossa com o futuro que às vezes nem chegou então viver o futuro é muito realmente nos traz realmente esse transtorno de ansiedade então nós precisamos aprender a usar a nossa mente você viu que a paciente colocou muito bem é na nossa mente que está a raiz de todo de todo o problema então e essa essa mente ela não necessariamente tem que ser controlada com drogas que possam estar atuando na nossa mente a droga é uma muleta que nós não uma hora nós vamos ter que deixar de usar então nós precisamos ir na origem do problema e não ficar usando uma muleta então nós precisamos buscar a origem e uma das causas do transtorno de ansiedade é a preocupação exagerada com o que nem aconteceu ainda então nós começamos a nos preocupar com aquilo que poderá acontecer então qual a terapia que nós devemos utilizar a terapia de deletar na hora esse pensamento e voltar o pensamento para o aqui e agora tem até um livro que eu quero recomendar para vocês que é o livro tem a hora certa que eu recomendo mas vou recomendar agora chama o poder do agora esse livro faz você ficar concentrado em hoje amanhã esquece se vir algum pensamento amanhã não esquece de repente amanhã eu já estou até morto já desencarnei por que eu vou ficar preocupando com amanhã então você deleta e para de pensar no amanhã por exemplo daqui o paciente com transtorno de ansiedade ele marca uma consulta daqui três semanas ele já começa a ficar preocupado agora esquece daqui três semanas talvez você não faça consulta aconteça muita coisa então delete todas as vezes que vem a ideia da consulta pensa em outra coisa pensa no agora o que eu vou fazer daqui a cinco minutos eu vou fazer uma caminhada eu vou tocar um violão eu vou ouvir uma música e aí tenta diblar a sua mente no sentido de não deixar que a sua mente divague e vá para o futuro aí tem pessoas dizem mas é difícil eu não consigo consegue se você quiser você consegue aí tem gente mas e aí como que eu faço para parar de pensar pensa nos seus boletos quanto você tem que pagar aí pronto você já vai ficar ansioso então gente como nós estávamos falando a mente é poderosíssima então nós precisamos aprender a controlar a nossa mente e aí todas aquelas terapias que as pacientes falaram foram de capital importância para elas você vê a questão da meditação não é o hábito da oração é muito importante você ter o hábito da leitura porque a leitura também é uma terapia quando você começa a ler e se concentra mas normalmente a pessoa que traz o transtorno da ansiedade ela não consegue nem ler quando ela está em crise porque ela vai tentar ler e ela não consegue então nós precisamos mas a leitura ela ajuda muito no processo de desviar a nossa atenção para outro foco que seria o foco do aqui e o agora como nós falamos porque a preocupação maior dele é o futuro e isso que deixa ele ansioso ou o paciente ansioso então outra terapia que nós consideramos muito importante é atividade física porque quando você está na atividade física agora tem gente que está na atividade física com o celular ligado é conectado com problemas com outras coisas então ele não consegue se desligar dos problemas atividade física você tem que desligar o celular você não pode ficar malhando e fazendo duas coisas ao mesmo tempo e o transtorno de ansiedade as pessoas que são mais ansiosas elas têm esse vício que eu chamaria de mau hábito de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo está certo então essa é uma das causas do transtorno de ansiedade a gente tem que aprender a ter foco quando estamos fazendo uma coisa é só uma coisa e a mente tem que ser voltada para aquilo então se a gente não faz esse exercício nós não vamos conseguir nunca só com drogas resolver o nosso problema e a gente vai ficar cada vez mais dependente de medicamento para resolver algo que nós podemos resolver através da nossa mudança de conduta e óbvio nós vimos aí as pacientes colocando que o acompanhamento com o psicólogo é muito importante ajuda você e na raiz do problema veja aquela paciente ela tinha fibromialgia está certo a paciente Sônia ela tinha na verdade fibromialgia mas ela foi ler que a causa da fibromialgia estaria relacionada com doença psicossomática e poderia ser relacionado a transtorno de ansiedade e ela descobriu no doutor Google que ela tinha transtorno de ansiedade olha a coisa interessante ela mesmo descobriu então a fibromialgia era uma consequência do transtorno de ansiedade e é a pergunta que eu fiz para ela que nós temos que refletir mas o que que causa nela o transtorno de ansiedade nós temos que ir na raiz do problema então aí qual que é a principal causa do transtorno de ansiedade o que que qual é o gatilho que em você te deixa muito ansioso falar em público te deixa muito ansioso preocupação financeira isso te estressa preocupação com prova que você vai ter algum tipo de prova um relacionamento você vai conhecer uma pessoa diferente será que eu vou conseguir agradar será que eu não vou então parar de pensar nesses aspectos você vai você vai conhecer uma pessoa então você não tem que ficar pensando como vai ser esse encontro você deleta e diz quando chegar eu resolvo isso aprender a fazer isso é muito importante isso é um autocontrole sobre a própria mente por isso que Sócrates fala conheça-te otimismo você precisa se conhecer para saber quais são os seus gatilhos para você não entrar no transtorno de ansiedade porque muitas vezes você não quer sentir o transtorno mas ele já está acontecendo em função da sua mente que não para você vê os sintomas que nós colocamos às vezes a pessoa tem sudorese o que é isso ela começa a suar as mãos a ficar com as mãos molhadas a ter taquicardia muitas vezes você vê a Rose ela tinha transtorno de ansiedade e a tosse é o principal sintoma dela quando ela está muito ansiosa ela começa a tossir tá certo então o gatilho quando ela está se aproximando ela já percebe pela tosse que aumenta então ela já tem que começar a trabalhar a mente no sentido de não permitir que isso traga para ela o transtorno que vai causar os sintomas que nós já vimos aí que são dos mais diversos possíveis desde fibromialgia como enxaqueca e outras doenças psicossomáticas que a gente sabe eu já peguei pacientes com psoríase que a causa era um transtorno de ansiedade e que cuja causa estava relacionado com na verdade algumas situações que ela vivenciou no passado e que ela não estava conseguindo se desligar disso então isso estava causando então é importante que a gente vá na raiz do problema tá certo e busque as alternativas que nós vimos porque só a medicação ela não vai resolver o nosso transtorno de ansiedade nós precisamos mudar a nossa maneira de olhar o mundo a nossa maneira de pensar a nossa maneira de reagir reagir agir e reagir diante de certos problemas então essa capacidade de estar se adaptando ao novo as pessoas têm dificuldade tudo que é novo acaba gerando uma certa ansiedade por exemplo você vai viajar ai meu Deus será que vai dar certo será que eu não vou perder o avião como que vai ser lá a hora que eu chegar não pare pense aqui e agora não o importante é eu estar aqui eu trabalho muito isso em mim sabe as vezes eu sinto que a ansiedade vem mas eu bloqueio ela na hora então eu disse não eu tenho que olhar agora eu agora preciso dormir interessante isso e durmo as vezes eu tenho só 15 minutos para dormir depois do almoço e eu digo eu vou dormir os 15 minutos ai eu ponho o despertador para despertar daqui 15 minutos e eu consigo dormir em 15 minutos a minha esposa diz meu Deus do céu você é a máquina graças a Deus eu comando a minha mente é para dormir é para dormir fecha o olho e durma interessante isso agora o que eu percebi quando você quer dormir eu quero dormir eu quero dormir você não dorme você precisa relaxar isso eu já aprendi então eu engano a minha mente sabe o que eu falo eu vou dar só um cochilinho vou dar só uma relaxada e nessa relaxada eu durmo porque é assim que eu faço então eu faço aqui um mecanismo de enganar a mim mesmo entende é interessante isso e ai eu consigo dormir porque se eu falar eu vou dormir eu não durmo então eu tenho que eu falo eu vou dar só uma relaxadinha entendeu e eu relaxo mesmo eu falo não vou dormir vou relaxar solto o corpo e começo a parar de pensar e ai eu durmo 15 minutos eu consigo dormir e até sonhar em 15 minutos eu sonho em 15 minutos e acordo zerado sabe o que é zerado em 15 minutos eu estou novo e isso é autoconhecimento eu me conheço agora um detalhe eu preciso dormir depois do almoço porque se eu não dormir eu vou ficar irritado fico vamos dizer assim eu não tenho uma crise de ansiedade mas eu fico cansado eu canso fácil tá certo dificuldade para respirar e eu sinto que realmente me faz falta então dentro desse autoconhecimento que eu adquiri de mim mesmo eu tenho consciência de que eu preciso dormir eu já falei isso em todos os lugares que eu vou uma vez eu fui estava em Brasília numa reunião mas agora não dá para dormir meu amigo então esquece eu vou dormir se vocês não dormem o problema é de vocês porque se eu não dormir eu passo mal e é simples eu assumo entendeu e outra coisa se eu não dormir eu fico agressivo aqui eu vou bater em todos vocês ok beleza não então vai dormir vai dormir pronto todo mundo mandou eu dormir então lembra que nós falamos no outro programa sobre vulnerabilidade sobre o tema do nosso livro que é a coragem de ser imperfeito então é isso nós temos que admitir o que nós somos capazes e o que nós não somos o que nos causa estresse e ansiedade e que ultrapassa o limite daquilo que nós somos capazes de fazer nós temos que entender isso uma das coisas que muito traz ansiedade como a Michelle colocou também para nós é múltiplas funções é um indivíduo que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo isso também é prejudicial nós temos que voltar a nossa mente para o foco como eu já falei anteriormente nós não podemos ficar preocupados com essa ideia do perfeccionismo de querer fazer tudo perfeito porque aí sim nós vamos ficar extremamente ansioso quando qualquer coisa der errado então tem pessoas que ela se cobra muito ela se cria até mecanismo de punição sabia algumas doenças são na verdade causadas pela nossa própria mente no mecanismo sabe o que de auto correção como se autopunição como se estivesse nos punindo em função daquilo que nós deixamos de fazer então é é fundamental a primeira coisa que a gente precisa dentro do transtorno de ansiedade é admitir que a gente tem e buscar um meio de fazer o diagnóstico às vezes você não consegue definir se você tem ou não tem o transtorno de ansiedade você tem que ir e isso nós já falamos também no nosso programa anterior que é vulnerabilidade que é a coragem de ser imperfeito de você procurar alguém ajuda quando você está tendo algo que você não consegue resolver então é muito importante a ajuda de um profissional então você procura um médico um psiquiatra você pode procurar um psicólogo e muitas vezes ele vai diagnosticar para você falar você tem transtorno de ansiedade tá certo e você precisa de tratamento não só um tratamento um tratamento de droga né medicamentoso mas um tratamento que seja mais psicológico né e que trabalhe mais o sistema cognitivo o sistema emocional o sistema mental do que ficar insistindo com droga né troca uma põe outra vai daqui dali e não vai resolver porque você não está indo na raiz do problema na origem né então ó vamos lá primeira coisa é você admitir que tem o transtorno de ansiedade que tem uma patologia uma doença que chama transtorno de ansiedade e que é a causa de várias outras doenças inclusive da obesidade o indivíduo ansioso ele come para tentar relaxar para tentar não sentir aquela tensão né ou ele bebe né então o transtorno de ansiedade pode levar o indivíduo por exemplo para o álcool na tentativa dele relaxar ele diz olha quando eu tomo uma cervejinha eu relaxo eu fico legal eu fico bem por quê? porque ele está tentando de blá buscar um tratamento para algo que ele está aí ele sai do transtorno de ansiedade e cai no alcoolismo como diz o Cuiabano lindo de sua cara então nós não podemos sair de uma coisa e cair em outra por exemplo o indivíduo com o transtorno alimentar além de ter o transtorno de ansiedade que gera o transtorno alimentar aí ele quer comer para melhorar a sua ansiedade ai quando eu como eu relaxo eu fico bem e vai comendo e principalmente doce né que doce é o grande vilão aí dos ansiosos então ele acha que doce relaxa ou refrigerante bem geladinho que é outra coisa que vai te fazer deixar relaxado e vai te engordar então ele sai de um caos e entra em outro e aí eles são vários os mecanismos de fuga para o transtorno de ansiedade alguns buscam até o trabalho excessivo ele começa a trabalhar trabalhar para ver se esquece os seus problemas essa angústia e de alguma maneira relaxa né eu gosto muito do lazer também como um mecanismo de terapia tipo tá estressado vai pescar vai lá para a beira do rio fica lá pescando entendeu vai passear vai nadar vai fazer alguma coisa agora você precisa achar um tratamento que seja vamos dizer assim que te traga benefícios e não que te traga dependência psicológica né por exemplo de repente você sai do transtorno de ansiedade e cai na obesidade e aí você leva a depressão e a sua ansiedade aumenta mais ainda porque você quer emagrecer e não consegue e assim vai né e a situação vai só se agravando e você vai só como se estivesse no areia movidíssimo vai só se afundando então nós precisamos realmente buscar a terapia certa então olha só primeiro fazer o diagnóstico como buscar segundo buscar o auxílio de um profissional não só o médico mas um psicólogo e outras né e terceiro você fazer um trabalho de autodescobrimento tentar descobrir porque você é ansioso quais as causas de sua ansiedade o que que te deixa ansioso e aí você relaciona para que esses itens passam a ser gatilhos que levam você a crise de ansiedade então quando você sabe você já foge não se eu fizer isso eu vou ficar mal isso me deixa muito ansioso então não vou fazer né eu estava conversando olha um exemplo eu estava conversando com um aluno que ele diz que ele tem o transtorno de ansiedade e ela chega a ser a um nível tão alto que ele tem uma taquicardia gigantesca e ele tem a sensação que ele vai morrer então é uma sensação que além do transtorno da ansiedade gera o transtorno do pânico nele então ele disse assim então eu não posso ler em sala de aula quando o professor manda eu ler parece que eu vou morrer aí ele disse o que eu faço então eu falo para a professora que você tem esse transtorno e que você não vai ler pronto porque aí você resolve senão você vai ficar sofrendo desnecessariamente fala eu não vou ler se quiser me expulsar da escola expulsa e eu tenho essa doença está aqui eu não posso então admitir isso gente é muito importante é muito importante então a partir do momento que você faz essa admite que você tem você foge desse mecanismo e aí ir para aqueles outros alternativos que nós lembramos lá a leitura que ajuda a meditação a oração o hábito da oração o cultivo do sentimento de gratidão de você ser grato e principalmente voltar para o agora o aqui e agora esquecendo o que ficou no passado e o que está no futuro vivendo aqui e agora porque se você começa a pensar você acaba desencadeando esse fator e óbvio que existem alimentos também que colaboram com vamos dizer assim a não ansiedade evitar os estimulantes da vida evitar alimentos que tenham rico em cafeína como por exemplo tomar muito café chá que tem café também o próprio tereré chimarrão tudo tem tem cafeína e estimula você então você já tem aí um transtorno de ansiedade ainda toma né um drogas e alimentos que te estimula isso isso pode desencadear quadros mais graves entrando para um quadro de depressão entrando para um transtorno do pânico igual contei do aluno né e até desencadeando outras patologias como nós vimos aí o corpo tentando vamos dizer assim sair desse desse quadro de ansiedade ele gera doenças em você como a fibromialgia enxaqueca e outras doenças que nós já colocamos aí tá então diante disso sabendo o diagnóstico e sabendo qual é o tratamento o que nós precisamos é querer se livrar disso né porque existem pessoas que não querem essa que é a grande verdade ela é no fundo ela gosta de de se sentir assim para ela se colocar na condição de vítima e assim se livrar dos problemas então olha eu tenho essa doença eu não posso e tal e eu eu sou assim e tal então você usa a doença para mecanismo de fuga de situações de pessoas que você não quer de ambientes que você tem dificuldade né então como eu estava colocando com a Rose quando ela começa a tossir ela acaba se distraindo né tem pessoas por exemplo que é ansiosa ao invés de tossir igual a Rose desencadeia uma crise de tosse ela começa a roer a unha né começa a roer a unha ou então aquela pessoa que você vê ela balançando a perna não para de balançar a perna mexe com a mão e tal né e eu percebo o paciente que é ansioso na hora que ele senta né eu lembro que eu atendi uma paciente e ela pegava no cabelo e ficava enrolando assim eu conheço uma também que fica só fazendo assim com o cabelo entendeu quando ela não está mexendo o cabelo está mexendo no celular quando está mexendo no celular está mexendo com a perna tem que estar fazendo alguma coisa né então são todos os mecanismos de dibrar a mente você está tentando criar algo que possa tirar você desse quadro né a natureza é sábia o corpo acaba fazendo isso e você inconscientemente né começa a cometer esses 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 vícios que acabam não resolvendo o problema e por quê? porque a gente prefere fugir dos problemas e ir roendo a unha enquanto que o problema vai ficando por ali tá certo? então espero que eu tenha ajudado em alguma coisa e os livros que nós indicamos né um dos livros que nós falamos é o livro O Poder do Agora que tem que ser lido aplicado e vivenciado eu acho que outro livro que é muito bom que nos ajuda muito é o Evangelho segundo o Espiritismo que tem me ajudado muito dentro desse desse quadro né o livro a coragem de ser imperfeito que nós comentamos né no programa anterior o indico também o livro a coragem de não agradar que é outro livro muito interessante e o outro que é a coragem de ser você mesmo todos esses livros trabalham muito a nossa reforma íntima e e essa essa busca de e na origem na causa da causa dos nossos problemas vamos ouvir uma música tá aí uma terapia também muito boa para o transtorno de ansiedade unidos sempre em Jesus teremos no coração a fonte do amor eterno ofertando ao nosso irmão caridade palavras simples falada constantemente mas se não for praticada o mestre não está na gente olhe sempre ao seu lado e encontrarás alguma forma de praticar ao teu próximo a caridade desfaça-se da vaidade seja um irmão seja fruto da tua fé pois o mestre está em você pois o mestre está em você conhecereis a verdade ela vos libertará e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor conhecereis a verdade ela vos libertará e toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor não basta descobrir e não produzir com o exemplo a verdade divulgar para consolar e conduzir 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 e conduzir e conduzir e conduzir conhecereis a verdade ela vos libertará E toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor Conhecereis a verdade e ela vos libertará E toda algema se dissolverá com o trabalho que exercita o amor Não basta descobrir e não produzir com o exemplo a verdade Divulgar para consolar e conduzir, conduzir E conduzir E conduzir Oi doutor Márcio, meu nome é Valdirene e eu quero fazer uma pergunta O transtorno da ansiedade está sempre associado ao mal estar e terror pela morte? Valdirene, nem sempre a crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade está relacionado com essa preocupação com o medo da morte Esse medo exagerado de morrer, essa preocupação e esse mal estar normalmente está muito mais relacionado com o transtorno de pânico Com o pânico em si do que com o transtorno de ansiedade Embora o transtorno de ansiedade pode evoluir para o pânico Mas não necessariamente todo transtorno de ansiedade vai virar transtorno de pânico Então o medo da morte, esse medo exagerado está mais relacionado com o transtorno de pânico Daí também é importante você estudar, refletir sobre esse tema Para que você faça um trabalho psicológico, para que você possa resolver isso Sem ter que dopar-se, sem ter que usar droga para poder sair desse transtorno Oi, eu sou a Alessandra e eu gostaria, doutor Marte, de saber quando a ansiedade passa a ser patológica Alessandra, sua pergunta é maravilhosa, né? Todos nós temos um certo grau de ansiedade Quando que ela passa a ser patológica? Quando ela passa a gerar sintomas em você Como taquicardia, sudorese, sensação de fobia, medo exagerado de alguma coisa Quando ela começa a gerar outras patologias como nós vimos Como as dores múltiplas pelo corpo todo, que nós chamaríamos de fibromialgia As fibromialgia da vida, as enxaquecas E outras doenças que podem ser geradas pela ansiedade Porque, gente, é natural você sentir uma ansiedade Quando você está no altar esperando a noiva para casar Então é normal que você sinta aquela preocupação Será que a noiva vem ou não vem? Será que vai atrasar? Vai acontecer alguma coisa, né? Então existem situações que é normal sentir essa preocupação com o que vai acontecer Não necessariamente, eu chamaria isso de ansiedade Ansiedade, transtorno de ansiedade Seria exatamente quando você começa a ter sintomas da doença Que é uma doença que o indivíduo tem Agora, ter um pouco de ansiedade Diante de algumas situações é natural Faz parte, né? O problema é o exagero do que isso te causa Então é muito importante você entender isso Isso está te fazendo mal? Tá, então tem que ser tratado Você consegue lidar bem com a sua ansiedade? Consigo Então, pronto Isso não te faz mal Então consideramos isso uma doença patológica em si Ok? Oi, eu sou a Josi Eu me identifico na maioria dos sintomas Mas não me sinto doente Tô ou não doente? Tenho ou não ansiedade? Josi, a sua colocação é muito interessante Divaldo Pereira Franco Ele fala numa das suas mensagens Eu achei tão linda Ele diz que existem pessoas que têm a doença Mas não é doente Olha que interessante E existem pessoas que não têm a doença E é doente Então vê se você entende o que eu tô dizendo Você pode ter todos os sintomas Mas isso não te afeta E isso não te desequilibra E isso, você consegue lidar com isso muito bem Então, você tem a doença Mas não é doente Existem pessoas que não têm nada E são totalmente doentes Porque a doença maior é que tá na cabeça do indivíduo Na mente do indivíduo Tá certo? Existem, por exemplo, pacientes que têm câncer E você conversa com ela Ela é tranquila Ela é uma pessoa que aparenta estar muito saudável Quando, na verdade, ela tem um câncer que tá matando ela por dentro Então você vê Ela tem a doença Mas ela não se sente doente Isso é um fato interessante Tá certo? Então existe a diferença da doença e do doente E tem pessoas que não têm doença nenhuma e doente Chama doenças psicossomáticas Ou seja, a doença tá na mente dele Não está no corpo Corpo está doente Mas a mente saudável Ele é uma pessoa que não é doente Olha que interessante E uma pessoa que tem o corpo saudável Mas a mente doente Ele é doente É estado mental Interessante isso, né? Então o Divaldo fala muito disso Eu acho super interessante Estamos chegando em mais um final de programa Onde nós queremos agradecer Pela sua audiência Pela oportunidade E convidar você pra fluidificarmos as nossas águas Vamos lá? Deus de amor e bondade Coloque nessa água E todas as águas E todos os lares O medicamento O tônico Que não só cura as nossas dores físicas Mas morais e espirituais Que a tua luz, Jesus Nos envolva Hoje, amanhã e sempre Que assim seja Gente, muito obrigado E até a semana que vem Se Deus assim nos permitir Muito obrigado Todo trabalho é bem-vindo As mãos que não se cansam de recomeçar Ah, todo esforço é preciso É importante sabermos o tempo ocupar A vida não é brincadeira Quem sabe esta E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto